... Bom dia a todos. Vamos dar início da terceira reunião público, hoje nada é a diretoria da NEL. Hoje estamos com o quorum mínimo, apenas com três diretores, uma vez que temos dois diretores e viagem ao trabalho. Com relação à ata da primeira reunião extraordinária, sugestão de modificação, está aprovada a ata da extraordinária, e a nossa segunda ordinária, o entorso de sugestão de modificação, está aprovada também a ata da segunda reunião ordinária. Com relação à nossa reunião de hoje, temos a sua decisão de preferência. Inicialmente, informo que o item de número 25 está sendo retirado de pauta. Informo também a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que será dos itens de 1 a 7, na sequência dos itens 14, 17, 18 e 22, de forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.520.36.2012.65. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 7 de 2012, que tem por objeto a contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. diretor-relator, o doutor Julião Coelho, que estará lendo o relatório de voto, será o doutor Edivaldo Santana. Dezembro de 2012, realizou-se a sessão pública do leilão 07, que visa a contratação de transmissão nos estados do Acre, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. De 2 a 4 de janeiro de 2013, os proponentes que ofertaram a menor receita apresentaram os lotes de agência e apresentaram os respectivos documentos de habilitação. Com meio de relatório de análise da documentação de habilitação de 21 de janeiro de 2013, a comissão concluiu que todas as empresas atenderam as condições de edital e recomendou a homologação e a adjudicação do objeto do leilão 07 de 2012. A procuradoria participou ativamente da elaboração do edital, assim como da realização dos atos do leilão. E por essa razão, a procuradoria testa a legitimidade de todos os atos praticados. Bom, esquadro logo abaixo aí na fundamentação, tem os lotes, suas respectivas rápidas, o valor vencedor e o deságio, assim como os proponentes vencedores. Como já disse antes, a documentação foi analisada e considerada conforme determina a legislação. E o resultado da habilitação está no quadro seguinte, o lote A mais detalhado, todos os lotes com mais detalhes, e os concessionários vencedores na coluna mais à direita. Então, sem grande novidade, por isso passo direto para o dispositivo. Do exposto, com base nos atos do processo 48.500.0020.36.2012.21, o doutor Julião vota pela homologação do resultado e a divulgação do objeto do leilão 07 de 2012, as quais ficam condicionadas à ausência de interposição de recursos contra o despacho que consubstancia o resultado da habilitação feita pela Comissão Especial de Licitação. É o voto. Ok, em discussão? Bom só ver o resultado do leilão, com variação grande de empresa, embora uma tenha ganhado três lotes, mas com bastante diversa participação de agentes brasileiros e estrangeiros. Votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu pela homologação do resultado de adjudicação do objeto do leilão 07 de 2012, as quais ficam condicionadas à ausência de interposição de recursos contra o despacho que consubstancia o resultado da habilitação feita pela Comissão Especial de Licitação.